Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, o vídeo dessa semana é sobre beleza, é uma resenha, desculpa, que eu quero fazer dessas três manteigas que eu comprei, não sei se tá, acho que vou fazer um zoom out aqui, pra ficar melhorzinho o vídeo, melhor né, dá pra ter uma visão mais geral. Então, eu comprei um combo dessas três manteigas aqui, aliás eu vou deixar o site que eu comprei aqui embaixo pra vocês verem, paguei acho que 40 e pouco, aí mais o frete né, e na primeira compra eles tem desconto, ó gente, não tô ganhando nada tá, só tô falando, na primeira compra tem um descontinho bem bacana que acaba pagando frete, então eu gastei tipo, acho que foi 43, se eu não me engano, 44 nos três tá, um é manteiga de tutano e queratina, ó esse aqui, esse marronzinho, o outro é manteiga de argã e arginina e o outro é manteiga de colágeno e colágeno. Eu andei dando uma pesquisada, até onde eu entendi esse de tutano e queratina é nutrição, esse de arginina e colágeno é hidratação, esse de argã e arginina eu tô usando como nutrição também, acho que nenhum deles caberia no, depois de muita pesquisa que eu, né, fiquei olhando os ingredientes e tal, acho que nenhum deles caberia no reconstrução. Mas é o seguinte, então eu quero fazer daí a resenha dos três. Primeiro que a consistência me deu uma pequena decepcionada, assim, eu achei que eles fossem, porque quando eu via nas fotos escrito manteiga, eu imaginava que realmente, porque tudo que a gente compra que tem manteiga, né, que é escrito manteiga, ele tem uma consistência muito mais, é, grossa, mais, né, oleosa, igual uma consistência de manteiga mesmo, né, você pode ver pelos cremes de hidratação, por exemplo. Quando você compra um creme de hidratação, ele tem uma consistência lisinha, líquida. Quando você compra uma manteiga de hidratação, é uma consistência completamente diferente, eu prefiro mil vezes manteiga de hidratação, porque você passa, parece uma capa, assim, é uma delícia e é super consistente, né. Então, quando eu vi manteiga, né, nesses três, eu imaginava que a consistência fosse de manteiga. Quando eu recebi, eu notei que, na verdade, estava escrito aqui que é creme de manteiga, ó, tá escrito creme aqui atrás, é, tá escrito só a soft hair, creme, manteiga e argã. Então, assim, é, eles não colocam no rótulo creme, eles colocam só manteiga de argã, né, e daí atrás você vê que, na verdade, o nome é creme e manteiga de argã, né, assim como os outros. Então, não chega a ser uma manteiga, a consistência é de creme mesmo, ela é bem liquidazinha, assim, ela não, apesar de aí vocês, ó, tipo, é creme de hidratação mesmo, é um creme, tem a mesma consistência do Monange, a mesma consistência, né. Não chega a ter uma consistência, por exemplo, do Dream Cream, que é um, realmente é uma consistência de manteiga, né, que é super, então, quando eu via nas fotos, né, internet, eu olhava e falava, nossa, deve ser super consistente, manteiga, né, deve ser aquela, e não é. Então, me deu uma, sabe, uma decepcionadinha. É, também achei que o pote foi, foi, era pequeno, na verdade, quando eu recebi, eu imaginava um pote maior, a gente olha, e até aqui pelo vídeo, vocês estão olhando, dá uma impressão de um pote grande, mas, na verdade, tem 220 gramas, e eu achei meio pouco, sabe, então, tem isso também, eu achei pouco. É, fora essas duas questões, eu já usei, agora não tá fechando, eu já usei, é, dois dele, eu usei esse de argã, na verdade eu usei os três, mas usei mais vezes o de argã e o de arginina, esse aqui, esse aqui eu usei uma vez só, não, ao contrário, esse aqui eu usei uma vez só, e esses dois eu usei duas vezes. E é o seguinte, é, realmente hidrata, hidrata bem, é, deixa gostoso, deixa macio o cabelo, deixa, né, hidratado, é, o creme de nutrição também, mas eu não achei nada de outro mundo, não achei nada especial, lembrando que isso aqui é, é liberado pra low pool, tá, os três, não sei se no pool é liberado, mas low eu sei que é, é, mas assim, eu realmente não achei nada demais, nada que me tenha me impressionado, entendeu, ele hidrata quanto um monange hidrata, ele hidrata tanto quanto, né, um creme realmente de hidratação hidrata, eu realmente imaginei que era manteiga, então que ia pesar, que ia dar uma hidratação boa, aqui, não sei o que, ele é um creme que você pode usar de máscara meio que sempre, o tempo todo, porque não pesa, né, não é um creme assim que pra você dar um boot de hidratação, um boot, né, ou se o teu cabelo tá muito acabado, você usa pá, né, como aconteceria, ao meu ver, com uma manteiga de hidratação, né, uma manteiga de hidratação, você imagina que é uma coisa encorpada, que quando o teu cabelo tá precisando muito, você vai lá, põe pá, né, pra dar aquele up, assim, não é, é um dia a dia, é um creme dia a dia, os três, são um creme dia a dia pra você usar meio frequentemente, entendeu, assim, funcionam, dão uma hidratada boa, dão, sabe, mas é um creme comum, não tem nada de absurdamente, né, divino, assim, E é isso, eu acho que pelo preço também não tá fora, né, porque você vê, eu paguei 43 nos três, então saiu menos de 15 reais cada um, tá bem pelo preço, né, 220 gramas, tá o preço normal, eu acho, mas assim, não vale a pena você, se não é um produto fácil pra você comprar, não vale a pena você mover meio mundo pra achar e comprar, entendeu, como eu fiz, não é uma coisa assim, eu fiz uma compra grande só pra poder comprar esses três, que pra mim eu não achava em lugar nenhum e tal. Então, gente, o que eu tava falando, a minha câmera terminou, acabou a bateria, eu tive que ligar de volta e tal, mas o que eu tava falando é o seguinte, não justifica, por exemplo, uma compra só por causa do combo, das manteigas, assim, que foi o meu caso, eu comprei, eu entrei no site e a minha, o produto principal que eu queria era esses três, eu entrei praticamente pra comprar só o combo, ai, tô até cansada, que eu subi a escada, desci a escada, enfim, e... então assim, eu entrei no site só pra comprar o combo das manteigas, é, comprei outras coisas também, só que foi, é, como diz o outro, pra encher linguiça só, entendeu, é, a minha compra principal era por causa desses três. Então assim, não vale a pena quando você, é, tipo, ir buscar, é, pagar, pagar frete só por causa desses três, não vale a pena, não são os produtos que, é, realmente faz uma diferença enorme, entendeu, é, vale a pena, por exemplo, pra você acrescentar, assim, se você vai comprar alguma outra coisa naquele site e viu esse aqui, se quiser acrescentar junto, ou se você tá passeando e viu o combo por quarenta e pouco, é barato, né, é, é viável, então assim, aí vale a pena, agora você fazer uma compra só por causa desses três, na minha opinião, já não acho que vale. E é isso, gente, a resenha de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado, é a minha opinião sincera, sabe, é óbvio que foi o que eu falei de novo, eu deixo, é, super, é, ressaltado que cada cabelo é uma coisa, né, o meu cabelo às vezes, é, né, não se adaptou de uma maneira, né, é, acredito que pode, pode ser que pra alguém seja um produto revolucionário, é, mas isso foi o que eu senti com o meu cabelo, né, eu sempre digo que cabelo é praticamente uma pessoa na tua cabeça, né, com personalidade diferente, com jeito diferente, então às vezes o que é bom pra um não vai ser bom pro outro, o que é bom pro outro não vai ser bom pra você, então assim, é muito de, realmente de personalidade de cada cabelo, tá, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, é, se gostou, se inscreva no canal, tem sempre coisa falando sobre cabelo, eu adoro falar sobre cabelo, então toda semana praticamente tem um vídeo de cabelo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá, beijo, tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.